Festa da nossa gente, viva a libertação Pula guerreiro, povo brasileiro 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 Movimento social, todos organizados Na frente, Brasil popular Central, única dos trabalhadores Central, única dos trabalhadores Central, única dos trabalhadores Central, única das trabalhadoras Do lado do coração É o lado desta nação O lado desta nação É o lado do coração Pátria livre, venceremos! Pátria livre, venceremos! Pátria livre, venceremos! O Lula é meu amigo Deixou com ele, deixou comigo O Lula é meu amigo Deixou com ele, deixou comigo E ousa lutar Constrói o poder popular E ousa lutar Constrói o poder popular A juventude do Brasil É fogo no pavio É fogo no pavio A juventude do Brasil É fogo no pavio É fogo no pavio Pisa ligeiro, pisa ligeiro Quem não pode uma pulida Não adice o formigueiro Pisa ligeiro, pisa ligeiro Quem não pode uma pulida Não adice o formigueiro Brasil urgente, Lula inocente. Brasil urgente, Lula inocente. Brasil urgente, eterno presidente. Quando a cidade se unir, a burguesia não vai resistir. Quando a cidade se unir, a burguesia não vai resistir. Ô Pairada, vamos aproveitar de estar com uma mística, mas estamos esperando a brigada que está chegando. Quero chamar aqui rapidamente o camarada dos bancários de Minas, para dar uma saudação muito rápida aqui. Enquanto a gente espera a brigada chegar. Cadê o camarada? Minas Gerais! Bom pessoal, bom dia a todos e a todos. Nós somos bancários de Minas Gerais. Chegamos ontem à noite pelo comando da Federação Mineira, dos bancários, do sistema financeiro. Então nós temos aqui um número de mais ou menos umas 20 pessoas, 20 bancários de Minas, de todas as regiões do estado de Minas Gerais. Então nós temos presença aqui, bancários de Belo Horizonte, de Vinópolis, do centro-oeste de Minas, do Triângulo Mineiro. Então nós estamos aqui à disposição de vocês. Se vocês precisarem, nós estamos aqui. Lula livre! Lula livre! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Vamos chegando, companheirada, 535 dias de resistência, de organização. Uma companheirada do movimento chegando aqui. Temos metalúrgicos, temos bancários, a unidade da classe trabalhadora. Vamos se assentando, deixando um espacinho aqui em roda. Lula livre! Lula livre! Uma reflexão agora sobre as privatizações e a nossa luta do 3 de outubro. Em 1997, venderam a empresa mineradora Vale, por um preço de banana, 3.3 bilhões. Quando ela, na verdade, valia 100 bilhões. Inúmeros recursos minerais e inúmeros recursos minerais, o nióbio, o manganês, todos os minerais necessários para uma grande indústria brasileira. Ela foi vendida pelo presidente neoliberal, Fernando Henrique Cardoso, em 1997. Aqui no Paraná, no ano de 2001, tentaram vender a estatal de energia, a Copel, que hoje garante tarifas econômicas, garante acesso da população à energia elétrica. Tentaram vendê-la na Bolsa de Valores, mas o nosso povo, as organizações, os nossos sindicatos resistiram, porque sabiam que era conta de luz chegando mais cara em cada casa. Onerando nossos trabalhadores e trabalhadoras, tentam hoje vender a Sanepar, a nossa empresa de água, vendida na Bolsa de Valores, transformando o serviço de água em lucro, em dinheiro, em exploração. Bolsonaro tenta hoje fragmentar a Petrobras, fatiá-la, vender cada parte da empresa, tirando-a cada vez mais das nossas mãos, das mãos do povo brasileiro, o que começou com a operação Lava Jato, de Sérgio Moro, a serviço da política dos Estados Unidos para tirar a Petrobras da concorrência. Bolsonaro quer vender 17 estatais, estatais da informação como certo, os correios, ele quer vender a nossa educação com Futurice, ele quer vender toda a nossa estrutura nacional, até mesmo a nossa casa da moeda, a nossa capacidade de fabricar moeda própria no Brasil. Bolsonaro quer vender o país, como Temer também tentou, e antes Fernando Henrique também tentou na década de 90. Nossa obrigação é mostrar para cada trabalhador, cada trabalhadora, o quanto a privatização não é boa para ele, o quanto a privatização é custo de vida, é falta de emprego, é terceirização, é exploração, é mais-valia do patrão. Privatizações nunca mais, já perdemos nossas grandes estatais, e agora estamos na luta. Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento que só a humanidade pertence. Lula livre! Lula livre! Uma canção de vida Pela sangue da ferida no chão Não cicatrizará Nem tampouco deixará De abrir a rosa em nosso coração E diga sim A quem nos quer abraçar Mas se for pra enganar diga não Com as bandeiras na rua Ninguém pode nos calar Com as bandeiras na rua Ninguém pode nos calar E quem nos ajudará Não será a própria gente Pois o hoje não se consente esperar Somente a rosa e o punhal Somente o punhal e a rosa Poderão fazer a luz do sol brilhar Diga sim Diga sim A quem nos quer acolher Mas se for pra nos prender diga não Ninguém vai ser torturado Com vontade de lutar Lula livre! 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 que são dos coletivos que discutem as temáticas racial, LGBT, mulheres, raça, juventude, formação internacional, saúde, várias políticas. E nós trouxemos aqui para integrar com essa aliança camponesa e operária que sai da teoria e está aqui na prática e vem fazendo essa luta junto para libertar o nosso presidente que todos nós sabemos que não tem crime e que não tem prova. E dizer para aqueles que às vezes passam aqui e nos ofendem e que se incomodam com essa vigília, é para se incomodar mesmo, porque nós não vamos sair daqui, porque incomodado estamos nós com esse crime que se cometeu contra o nosso presidente. Então isso aqui é para mostrar que tem resistência e que só sairemos daqui com a liberdade do nosso presidente. E esses que ainda não entenderam o massacre que está sendo feito no nosso país, vai ter que se conscientizar, porque senão será arrastado para a mesma vala que esses fascistas irão, porque a nossa unidade, a unidade camponesa e operária, irá derrotá-los. Mas fundamentalmente, libertará o nosso presidente Lula. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! 3, 2, 1... Bom dia, presidente Lula! 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 Lula, 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 Lula infeita. do povo brasileiro! Lula guerreiro do povo brasileiro! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Brasil, urgente! Lula inocente! Brasil, urgente! Lula inocente! Brasil, urgente! Lula inocente! Olê, 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 olê! 7 de abril, prenderam o nosso Lula, seremos resistência, porque você é luta. 8 de abril, prenderam o nosso Lula, seremos resistência, porque você é luta. Se o campo e a cidade se unir, a burguesia não vai resistir. Essa luta é pra valer, essa luta é pra valer. Patria livre, venceremos! Patria livre, venceremos! Patria livre, venceremos! Venceremos! Venceremos!